E a nova rampa, hein, do blister, né? Blister é bem interessante. Ai, cara, quando é nesses lugares, eu me perco. Diletário, diletário. Cara, tem um mapa embaixo com uma arbolota amarela. Mas se eu olho pro mapa, eu não olho pra pista e bato, não dá. Isso, cara, você tem dois olhos. Caraca, de novo, vai tomar um jeito, vai tomar no curso. Toda hora, entendeu? Eu não consigo dar um turbo com esse caralho, não fica parecendo gol. Toda hora, caralho. Ô, Claudio, olha a minha roda. Não posso, meu boy. Olha a minha roda, cara, que isso? Eu não consigo ver. Caralho, o que porra é essa, cara? Minha roda, Bruno. I can't see, my boy. Tô doidão. Minha roda, cara, que loucura. Caralho, olha o like do bagulho aí. É, você viu a cambalhota que eu dei? Aí, tirou onda em dó. Tirei onda, você viu, Bruno? Eu vi. Gostou? Eu já estou na minha roda. Eu tô super copiando seus movimentos. Muito obrigado. Por isso que eu continuo em segundo. Eita, nossa. Eita, eita, eita. Ah, de like total. Maneiro, mas é difícil. Que porra é essa? Que porra é essa? É, o raid? Não entendi nada. O raid? Agora eu vou pra onde? Ah, tu depois desse... Eu não sei, eu não sei. O All Red é muito difícil. O que ele tem que fazer? Não sei. Tem que fazer o All Red. Aí, agora cai. Acho que vai ter que fazer de novo aqui. Que merda. Ah, cara. Serinho? Isso. Zelda merda? Zelda merda. Exatamente. Ih, olha lá. Tem que voltar lá? É, uai. Tudo viado. Cara, eu não estou entendendo nada disso aqui, cara. Também não, uai. Não, não. Nada a ver, irmão. Caralho, que loucura isso aqui. Eu já fui pela direita ali pra você saber porquê, né? Não, cara. Você é burro? Ou você tem o quê na cabeça? Ah, boa. Dá pra não ter cabeça. É mesmo, Doctor? E sua tia, tem? Cara, tem. Muito dislike. Caralho, muito esquisito isso aqui, hein, cara? Cara, ô, Doctor, o negócio é que eu tinha que ficar rodando eterno, cara. É, então. Estou rodando. Agora. Agora eu estou. Não consigo saber mais. Estava tão medo. É um all right meio desconfortável, mas é maneiro. Desconfortável por quê? Dói o cu? Dói. Nossa, eu já estou fazendo de novo aqui, nem preciso. Nossa, quase que eu desci perfeito. Nossa! Que isso, eu dei um breakdance ali e caí no chão perfeito. É mesmo? Cara, é muito difícil isso aqui. Meu Deus. Difícil? Não, 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 porra! Ai, o último está ridículo isso aqui. O all right, ele não está muito liso, né, cara? Ele está cambaleante. Sim. É isso que eu quis dizer, mas... Ah, vou dar mais uma cambalhota para deixar bonito, esperei que não cheguei ainda. São duas voltas, não? Yeah, graças a Deus. Não, carrinho, não faz isso, não. É. Eu vou... Porra! Caralho, eu não consigo fazer apoio do checkpoint seguido, cara. Toda vez eu faço um, Caio. Faço um, Caio. Porra! Eu estou... Bem. Não interessa onde você está, ninguém perguntou, ninguém quer saber. Acabou. Acabou? Não. É isso aí, galera. Se gostou, dá like. Calma, Jay. Ah, cara, que saco, cara! Que merda! Estamos forçando tanto para manter o ritmo. Vai. Como assim? Que ritmo? Olha só o ritmo aqui, ó. Ritmo fresco, balanço coração? Sim, balanço cu. O que é isso, rapaz? Está aqui balançando, você não está vendo? Que loucura! Opa, vou fazer de novo só para tirar, só para dar uma de malandro. Só para dar um pião, vou fazer mais outra volta aqui. Nem tem mais checkpoint, mas eu vou fazer. Ah, vai tomar no cu, cara. Só mais uma, vai. Só que eu vou a merda. Só mais umazinha, cara. Pronto, acabou. Alguém corta o microfone do Doct? Desculpa. Vamos lá, segundo det. Ah. Ah. Calma essa porra logo, Doct. Mano, se você diminuir a velocidade no Wallride, você vai embrazado. Eu vou em Embra. É mesmo? É. É mesmo? O Bruno está mal. Está muito mal. Eu estava torcendo pelo Bruno, cara. Caralho, como é que se mantém nessa porra? Fala para mim. Eu não sei. Eu nunca consegui pegar mais do que um de uma vez. Você pegou quantos de uma vez, Doct? Todos. O que? Não, todos não. Sei lá. Não, eu não peguei todos de uma vez, mas aí depois eu fiquei dando voltas aí quando tinha acabado o check. Eu vou tipo uns três de uma vez? Sim, deu umas três voltas seguidas. É maneiro. Aí, o DJ vai conseguir. Ah, ele subiu. Não vou, cara. Não consigo. Gira esse spoiler aí, mal ruim. Ah, eu não consigo... O spoiler teve por isso, Docto? Sei lá. Sei que o meu carro não tem, eu ganho vários. O spoiler não muda nada, é só estética, Docto. Estou falando nos comentários que muda. Realmente você está confiando nas coisas que estão falando no comentário do YouTube. É, várias pessoas falando, né? Às vezes funciona. Eu acho que ia se considerar. DJ, vai pela esquerda. Ah, é. Pela direita, quer dizer. Opa, conseguiu mesmo assim. Fiz modo hard, entendeu? Aí, modo hard, ó. Tá indo, viu? Foi dois. Ficou dois de uma vez. Aí, errou. Vamos lá. Ah, não, errou, não. Aqui, errou. Três de uma vez, gostei. Pega. Pega essa porra! Caraca, você está muito bugado pra mim. Você pegou quatro de uma vez, cara? Foi, oh, yeah. Mandou bem. Você pegou quatro de uma vez também, não? Não sei. Acho que sim. Não lembro agora. Mas o DJ está mandando bem agora. Claro, dá pra eu estar olhando. E é. Pode ser de falar, né? Cara, é impossível isso aqui, cara. Porra! O DJ está estranho pra caramba. Por que está estranho, meu carro? Pra mim está estranho. Ah, está bugado aí? Sei lá, está toda bugada atrás. Ih, está tocando aí. Vamos ver se essa merda agora vai contar direito na minha cara aqui ou você vai me sacanear de novo esse caralho desse GTA. Vamos lá. Bom, moço, sacanear. Não, mentira, não acho nada. Desculpa. Vê se eu não reduz meu salário de novo, por favor. Um. Não foi! De novo! Tomaram o cu! Que deselegante! Olha o Dion aqui. Ah, falei no Drift King. Vamos lá, Bruno. Vamos lá, Doctor. Vai ser replay da outra, esse aqui, ó. Se liga. Vamos lá, doido. Cara, mesma situação, né? Caraca, eu fui devagar, né? Caralho, eu bati no palposto do DJ aqui no ar, viado. O Bruno cai em cima de mim, quase. Ai, caralho. Eita, caralho. Eita, my boy. Que porra é essa? Oxe, cara, você tá fazendo o que, seu doido? É pra lá. O que aconteceu aqui comigo? Eu não entendi. É pra lá, pra trás. Você tá indo pro lado errado. Tá mais duro. Eita, eita! Não pegou o checkpoint? Não. Caralho, bugou pra mim, viado. Não peguei. Ah, filha da... Filha da... Não, volta pro carro, Bruno. Porra. Pula. Ah, não, cara. Não pegou o checkpoint. Volta pro carro, caralho. Isso. Repetruque. Caraca, o Bruno tá aí primeiro. Que loucura, Bruno. Ah, o carro do DJ me ferrou. Ah. Eu sou o pior primeiro lugar do mundo. Ah, pra que que eu restaurei? Eu vou cair aqui, mano. Como eu sou burro, eu já perdi. Eu acho que tá errado essa conta, gente. Quem tá primeiro, segundo, terceiro, quarto. Tem que o Cross acabou de se fuder ali, né? Não sei. É, bugou, bugou, o checkpoint não atigou pra mim. Foda-se. Caralho, pareceu que eu tô em primeiro agora. Que loucura. Caraca, o carro do DJ aqui tá... Sai daí, doctor. Ah, cara. Olha aí, olha aí o que pateta aí caí. Ah, é isso que tá do sacanation, né? Sacanation? Rebolation. 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 Lembra disso? Lembra disso? É na moral, Bruno. Claro. Não, Cross, por favor. Não, não. É na moral, Bruno. Sinto muito, viado. Delight total. Toma. Ah, deixa eu... Que vacilo. Que moleque do papai. Ah, e quem foi o filho da puta que me empurrou aqui, na moral? Ah, me fodi aqui. Ah, quase que eu cheguei lá. Vai subir ninguém. Oh, Bruno. Bruno já vi pior. Bruno já vi pior. Oh, Cross, vamos negociar aqui alguma parada. Negociar o caralho, rapaz. Meu nome é só pequeno. Caralho, Cross. Porra, que merda, cara. Ah, e quem foi o filho da puta? Esse Cross achou, né? Ah, entendi, David Jones. Pensando que tá abalando a moçada do bike. É, então tá bom. É só ele tem rocket. Entendi. Tá certo. Sem problemas. Pensa que é o garante. Caralho, Cross, puta. Que moleque mala, cara. Sem problemas. Sem... Ah, David Jones. De novo? De novo. Chegou aqui e me comeu vivo. Caralho, é sempre isso. David Jones mata e... David Jones mata. Que dislike isso, cara. Opa. Vai, vai, vai. Tem probleminha. Yeah. Yeah. Dion. Faz isso não, Dion. Ah, agora tu não passou de dislike. Sai, Dion. Sai, Dion. E erro. Vou ficar dando volta aqui. Vamos ver se você consegue me aceitar. Cara, toda vez que eu tentei, o Cross me desceu, cara. Que merda. Dessa vez você... Aí, Cross, dessa vez você... Você sacou muito legal, cara. Foda-se, Bruno. Aí, aí. Aí, eu tava jogando direitinho. Tava maneiro. Tinha algum que tinha pedido. É mesmo? Esperança, mas não. Não tem problema, David Jones. Eu vou voltar lá. Tô fudido. Opa, Bruno. Vai não. Puta. Conseguiu, DJ? Ah, tô rodando aqui essa merda. Eu nem tenho merda de bazuca, porque o meu nível é 40, seus filhos da puta. Você tem bazuca, sim, senhor. Tenho. Tenho. Mas não sei usar essa porra. Caralho, Claudio, chatão, hein. Quero ajudar o David Jones e o Bruno aí, que tão tentando. Ajudar o caralho. Nossa, foi mal, Bruno. Queria matar o Kroi, desculpa. Ah, então agora eu vou fazer na moral. Ah, o ZJ conseguiu. Vai, corre. Ah, filho da puta. Tava aí. Oh, yeah.